Olá pessoas, Bruno de Palma aqui, hoje a gente vai ver como que era estar dentro de um campo de batalha medieval, vem comigo! Mais um vídeo aqui no Caverna Medieval, e cara, a gente vê os cavaleiros medievais, os nobres que iam pra batalha, mas a maioria dos exércitos eram compostos pelas pessoas normais, que iam e se ferravam num campo de batalha. Então a gente vai ver hoje como seria se você estivesse ali na linha de frente de batalha, o que você podia esperar ali, o que você ia ver, e como é que você conseguia chegar até ali, como é que você ia pra batalha na Idade Média. Mas antes, já sabe, curte, comente e compartilhe esse vídeo aqui pra ajudar o Caverna Medieval a crescer, e agora ainda mais, no Caverna Medieval tem uma loja! Vê esse link aqui embaixo pra você conhecer a Guilda Loja do Caverna Medieval. Lá tem caneca, pôster, boto, camisetas fantásticas com artes exclusivas do Caverna Medieval. Vai lá, confere, se você quiser, compra, porque aí você vai estar ajudando o Caverna Medieval a crescer, e continuar postando vídeo aqui todos os dias, porque o salário do YouTube, ó... Então vamos lá! Porque quando uma pessoa da Idade Média era chamada para uma batalha, ela esperava ver as cenas mais desagradáveis e indescritíveis que um ser humano poderia presenciar. Cara, não existe romantização da Batalha Medieval. Guerra é guerra, uma coisa muito feia e horrível. As condições durante toda a campanha eram péssimas, e quem sobrevivia teria que viver com as suas cicatrizes físicas e mentais pra sempre. As armas táticas e estratégias militares importavam, é claro, mas mais do que isso importava a bravura, a devoção a Deus e a fidelidade ao seu Senhor. Na Era Medieval, os soldados diziam a si mesmos que lutavam pela glória dos céus, mas a guerra era, e sempre será, um inferno. Dito isso, como seria estar então na pele de um soldado medieval? Vamos ver então sete curiosidades que vão nos mostrar mais sobre o cotidiano da vida medieval e das batalhas. A primeira curiosidade é que existiam épocas do ano em específico pra poder ter uma batalha, não era batalha o ano inteiro. De modo geral, a temporada de batalhas ocorria quando o tempo ficava mais ameno. Embora a luta nunca se restringisse aos meses quentes do verão, os senhores medievais normalmente convocavam seus homens pra batalha, depois que eles plantavam os campos e antes da colheita. Carlos Magno, por exemplo, emitia ordens a cada primavera pra reunir seus homens pra ir pra batalha. Quando Guilherme, o conquistador, reuniu seus homens pra invadir a Inglaterra em 1066, ele os convocou no verão. As tropas inglesas que aguardavam a chegada de Guilherme tiveram que retornar pra suas colheitas, deixando aí o rei Haroldo vulnerável. Vê esse meu vídeo aqui sobre a batalha de Hashem, você vai ver que foi bem difícil pro exército inglês aí conseguir se reunir pra enfrentar os normandos. Fazer campanha durante a primavera, o verão e o início do outono também significava mais alimento disponível pros homens e os cavalos, e uma menor necessidade de lenha, menos problemas de terreno a enfrentar conforme a batalha se aproximava. Então, o inverno era totalmente evitado e grande parte do outono. A segunda curiosidade é que você levava a sua família junto com você pra batalha. Uma campanha militar numa batalha durava meses, anos, e dependendo do tipo de batalha militar em que você se engajava, você poderia levar a sua família, a esposa, mãe, filhos e outros membros da família. Essa prática foi muito comum durante as cruzadas, quando milhares de pessoas faziam o seu caminho aí da Europa em direção a Jerusalém, a sua peregrinação. A primeira cruzada viu homens partirem com esposas, filhos, carregados com todo o equipamento doméstico, pra lutar em nome do cristianismo e alcançar uma vida melhor. Os perigos de levar a família ficaram claros aí na campanha antes da primeira cruzada, de Pedro, o eremita, chamada aí de Cruzada Popular, que foi um fracasso. Logo após essa galera aí chegar a Constantinopla, o seu grupo de peregrinos entrou em um conflito com um grupo de turcos. E aí os turcos, é dito, Entrando nas tendas, destruíram com a espada quem quer que encontrassem, os fracos e os débeis, clérigos, monges, mulheres, idosos, crianças de colo. Muitas das pessoas que acompanharam seus maridos aí nas cruzadas posteriores eram nobres, então a família do nobre ia junto, incluindo Berengária de Navarra, que era esposa de Ricardo Coração de Leão. A terceira curiosidade é que se você fosse ferido e sobrevivesse, você viveria com cicatrizes horríveis. Armas medievais eram feitas para infligir o máximo de dano possível, mas nem todas as feridas eram fatais. Lesões na cabeça causadas por massas, martelos, espadas e machados frequentemente levavam a danos cerebrais e deformidades na cabeça, mas também podiam resultar em cicatrizes horríveis. Diversos registros arqueológicos de batalhas medievais, entre eles os mais famosos, a Batalha de Townsend, em 1461, e dois séculos de conflitos na Escócia, perto ali do castelo de Stirling, revelam como os soldados tinham uma morte violenta no campo de batalha. Os ossos mostram cortes, golpes e furos por todo o corpo, indicando que quase sempre você teria uma morte horrível e dolorosa. Os textos medievais também falam da brutalidade no campo de batalha, na guerra. O relato de Engerham de Montstrelet, um cronista francês sobre a Batalha de Agincourt, descreve como vários dos franceses, caídos em batalha, meio mortos e meio feridos, rastejaram por horas para salvar as suas vidas, fugindo do campo de batalha. Eu fiz um vídeo aí sobre a Batalha de Agincourt, vê lá que tá maravilhosa. Quarta curiosidade é que, como uma pessoa comum, você não treinava pra batalha. O treinamento formal de um soldado aí pra batalha não existia durante a Idade Média. Apenas os nobres e os cavaleiros medievais é que treinavam. Aliás, a vida do cavaleiro medieval era treinar ver esse vídeo aqui sobre os cavaleiros medievais. Até os ingleses aí eram obrigados a treinar com o arco, mas na grande maioria das vezes, as pessoas comuns iam pra batalha sem nenhum treinamento. Uma vez que as tropas se reuniam pra uma batalha, lá sim tinha algum exercício, alguma atividade ali, mas geralmente as pessoas dependiam das suas próprias habilidades adquiridas ao longo de suas vidas. E é por isso que as pessoas comuns levavam os seus instrumentos de trabalho pras batalhas, como os machados e as forças. Além de não terem dinheiro pra comprar uma arma formal, uma arma aí que só um nobre tinha, elas só sabiam manusear aquilo que elas usavam em suas profissões. Então um lenhador que já sabia mexer com o machado levava o machado pra batalha porque é o que ele sabia mexer. Quinta curiosidade, você não usava uniforme e ainda deveria levar a sua própria comida. Os exércitos formais não existiam na Idade Média, como eu já disse em diversos vídeos aqui no canal. Os exércitos eram convocados em um momento de necessidade e se formavam com o que tinha disponível. Armaduras e outros equipamentos de proteção variavam dependendo da riqueza aí do Sr. Feudal, do Suzerano. Mas os soldados medievais, no geral, especialmente aí durante a Alta Idade Média, deveriam levar os seus próprios suprimentos de comida, de equipamento e as armas que eles tinham disponíveis. Então, cara, o cara aí é protegido pelo que ele tinha. Muitas vezes ali apenas roupas comuns ou às vezes algum alcochoamento aí, algum gambeson ou alguma coisa de cor. Então, o cavaleiro medieval aí, ele reunia a sua equipe e levava os seus próprios suprimentos. Mas quem não tinha, fazia o quê? Ia com o que tinha e se virava no caminho. A sexta curiosidade é que a falta de comunicação levava ao caos e à derrota na Idade Média. Disseminar informações em um campo de batalha medieval não era uma tarefa fácil, assim igual a gente vê nos filmes medievais aí que o cara fala e todo mundo ouve. Mentira! Quando surgiu um boato de que um comandante havia aparecido em batalha, isso levava ao pânico. Durante a Batalha de Hashings, em 1066, houve a história aí de que Guilherme da Normandia tinha morrido e fez com que seus tropas fugissem. Foi somente depois que o Guilherme tirou o seu capacete e percorreu as suas fileiras, gritando, olhem pra mim, eu estou vivo e com a ajuda de Deus alcançarei a vitória. É que a galera falou, puta, o cara tá vivo, vamos voltar pra batalha. Olha como era difícil você disseminar a informação. Então, cara, esquece aquele discurso bonito que todo mundo ouvia ali no filme medieval americano, ninguém ouvia porra nenhuma e isso era a maior dificuldade de um líder militar, coordenar as suas tropas no campo de batalha. E foi aí que os romanos ficaram muito, muito famosos, muito, muito bons em batalha, porque eles tinham comandos, que eles já sabiam o que tinham que fazer. Então você tinha que treinar antes e combinar antes os comandos. Ali no campo de batalha, ninguém entendia nada, ninguém ouvia nada, disseminar a informação era quase impossível. E a última grande curiosidade é que você tinha que ficar de olho nas flechas que estavam vindo. Além de soldados de infantaria e cavaleiros, os exércitos medievais vinham cheios de arqueiros. Os arqueiros usavam os arcos curtos, longos e as bestas. Cada arco exigia um tipo de flecha diferente. As flechas de bestas eram muito mais curtas e grossas e as flechas de arco eram mais longas e finas. As flechas penetravam nas armaduras, selas, cotas de malha e carne, tudo, tornando elas ameaçadoras no campo de batalha quando elas desciam naquela chuva de flechas no campo de batalha. Os arcos longos se mostraram importantes em batalhas como o Ajinkur, Cresce e Aljubarrô. O grande alcance e poder de um arco longo, bem como o tempo rápido de recarga, deram à Inglaterra vantagem nas guerras dos séculos XIV e XV, que é a Guerra dos Cem Anos. Então, na linha de frente, você tinha que ficar muito, muito esperto não só com a linha inimiga, mas também com os arqueiros e as flechas que estavam vindo, porque elas podiam te pegar desprevenidos em batalha. E foi isso que eu vi quando recentemente eu participei da maior simulação de batalha que eu já vi, o Encontro Paulista de Swordplay. Lá no vídeo você vai ver que eu tô com um escudo me protegendo ali da linha inimiga de 250 pessoas. Eu olho o arqueiro, ele atira em mim e fala olha a flecha! Eu protejo e você só vê o barulhinho, e a flecha batendo no escudo. Então, cara, assiste esse vídeo aqui que tá demais. Obrigado por estar aqui comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo que é amanhã. Falou!